Bom, agora a gente vai conversar com a Lúcia Inês de Santos, que é presidente da Recicópio, que vai falar pra gente da importância também desse projeto, visto que eles já trabalham aí na reciclagem desses resíduos. Esse material vai ajudar a gente, vai ajudar a natureza, vai ajudar também as escolas, que tem muito papel, muito livro velho, muito papel velho, cadernos lá que não sabem o que fazer. E não pode ser descartado de qualquer forma. Então, assim, pra gente, eu acho que vai ser muito bom pra todo mundo, que vai ajudar bastante. E sem contar que vai colaborar com a gente, né? Colaborar com a limpeza do município. É um projeto que vocês, assim, praticamente já trabalhavam com ele e agora só vai trazer mais benefícios pra vocês. Sim, a gente já trabalha, já coleta o papel, já há muito tempo papelão e todas as outras coisas. Só que esse projeto agora é específico com a questão do papel e a gente já trabalha com isso. Só que agora a gente já está respaldado com uma portaria que foi feita específico pra poder fazer essa coleta. Vai ser muito importante pra gente. Eu tô gostando muito, tô ansiosa pra esse projeto funcionar. Lucineide, você esperava essa parceria do Ministro do Meio Ambiente com vocês? Porque essa portaria que você citou, ela é importante, que vai dar mais credibilidade pra vocês. Sim, eu, na verdade, assim, é... Há seis anos a Reciclope tá aí tentando, né? E é a primeira vez que a gente tem, assim, uma parceria de verdade com a Semadu. Já tivemos alguns projetoszinhos, assim, no ano passado. Mas, assim, de verdade que eu tô sentindo que a Secretaria do Meio Ambiente, que é o que eu sempre cobrava, né? Secretaria do Meio Ambiente, também as outras secretarias, tá apoiando a gente e, graças a Deus, até que, enfim, a gente tá se entendendo, tão vendo que a gente, que a reciclagem é importante, do que você jogar fora o lixo, você vai economizar pro município, vai limpar o meio ambiente e vai ajudar pessoas. Então é muito bom essa parceria. Começando pela escola, Lu, também é algo importante, porque as crianças já vão crescer aprendendo o que é cuidar do meio ambiente, o que é descartar de forma correta os resíduos. Sim, com certeza, porque você ensinando a criança, ela já cresce naquela consciência de que ela tem que limpar, que ela tem que separar o material, porque hoje é muito difícil ensinar a gente grande. E a criança, ela já leva aquilo na cabeça. Então é muito importante essa parceria também com as escolas. De início, a gente vai só coletar o que já tem lá nas escolas, o que tá lá entuiado já há 10, 15, 20 anos. E futuramente, quando essa pandemia dá uma acalmada, a gente vai fazer com os pais, com os alunos, a gente vai fazer uma vez por mês, ou dependendo de como é que tá em cada escola, aí a gente vai buscar esse material.